Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus. Quero perguntar a vocês, já no começo, quem de vocês se lembra do filme Demolidor? O Demolidor de Sylvester Stallone, Wesley Snipes, devem se lembrar, deve ter gente aí que está assistindo que deve se lembrar, que deve ter assistido o filme, e eu gostaria que vocês deixassem aí um comentário, porque se nós analisarmos hoje o que acontece no mundo, tirando a parte da utopia do violência zero que existia no filme, nós estamos vivendo aquela fantasia do filme, nós temos o afastamento social, olha, contato físico não é legal, transmite doenças, nós erradicamos doenças evitando o contato físico, evitando ter relações, e etc. Vemos isso. Não estamos muito longe de viver, eu vou colocar a sinopse do filme para que vocês vejam, e se vocês tiverem vontade, é um filme legal de assistir, eu indico, eu gosto pelo menos. Está aqui, sinopse. Los Angeles, 1996. John Spartan, que é o Sylvester Stallone, um famoso policial conhecido como O Demolidor, ao prender Simon Phoenix, um psicopata, acaba sendo preso também, pois durante a operação tinha 30 refei civis, morreram. Apesar de não ter sido esta intenção de Spartan, ele é então injustamente condenado a ser criogenicamente congelado por 70 anos, e, ironicamente, Phoenix está congelado da mesma forma. Após 36 anos, em Los Angeles se tornou San Angeles, após ter se unido a Santa Bárbara em São Diego, em 2011. E o crime é nulo. Lenina Huxley, que é a Sandra Bullock, uma policial que tem fascinação nostálgica pela cultura do século XX, acha tudo isso um tédio, mas essa monotonia logo acabará, pois, ao se apresentar para a entrevista que concede condicional, Phoenix foge dos brilhões que o prendiam, dizendo Ted Bear. O código que abriria as algemas e comete quatro assassinatos, incluindo o Arden William e Smithers, o diretor do presídio. Gente, nesse filme, é um filme de ficção, um filme futurista, mas que hoje representa um pouco da realidade que vivemos, esse afastamento social. Você vai ver no filme que eles, por exemplo, para ter relações homem e mulher, eles colocavam capacetes e não se tocavam. Era só uma coisa meio fantasiosa na cabeça, é tipo uma realidade virtual que nós vemos muito hoje. Nós estamos vivendo uma nova era quase como o filme, tirando a parte da violência ainda, pois eles estão preparando algo surpreendente para vocês aí, para todo mundo, na verdade. E está debaixo dos nossos narizes e nós não víamos, nós não enxergávamos. Graças à internet, hoje nós temos como pesquisar, temos como ver. Então a gente acaba encontrando as coisas. Eu encontrei um artigo no Misses Brasil, que fala sobre o grande reset. É, estão preparando um grande reset no mundo. E hoje não se esconde mais, como antigamente. Diziam, olha, é teoria da conspiração, uma nova ordem mundial. Não é mais. Passou de teoria da conspiração à realidade. E eles defendem isso abertamente. Isso que está intrigando mais ainda, porque eles querem acelerar essa agenda, alegando que a ONU falhou em implementar essa agenda e forçar a agenda 2030, que até 2030 era para estar tudo redondinho. Mesmo que eles continuem esse processo, em 2030 não estará do jeito que eles querem. Então eles querem acelerar. E eu vou colocar aqui para vocês algumas coisas na tela que eu separei. Não posso mostrar assim tudo, porque ficaria um vídeo muito longo e maçante. Vou tentar ser o mais sucinto possível, tá? Está aqui, ó. Começamos com o lockdown e estamos indo para o grande reset. Eu escrevi um artigo falando sobre isso para o site questionese.com. Você pode encontrar lá sobre a nova ordem mundial. Pode ler se quiser, tá? Então eu vou pular a parte que eu escrevi aqui. Você vai ter o artigo lá. Vamos falar da agenda. Mas antes da agenda eu tenho que mostrar algumas coisas aqui, tá? Essa nova ordem mundial, organizada por uma tirania digital, virá com um abrangente e astuto sistema de crédito social. Hoje, se você ver o sistema de crédito social da China, vai ser exportado para o mundo inteiro. Porque é um sistema onde eles têm uma eficiência do controle do cidadão. Então eles conseguem controlar bem o cidadão. Para se ter ideia, eles têm mais de 200 milhões de câmeras espalhadas pelo país. E eles conseguem encontrar uma pessoa, por mais que ela se esconda, em cerca de 7 minutos. Então é importantíssimo que vocês vejam isso. E quem está dizendo esse tipo de coisa? Não sou eu, não é meu irmão, não é meu pai, não são os outros youtubers, não. É o Fórum Econômico Mundial. Vou colocar aqui para vocês, tá? Deixa eu só colocar aqui, ó. O Grande Reinício. Vou pôr aqui na hora para vocês verem. Está aqui, ó. O site do Fórum Econômico Mundial. Não está aparecendo ali, mas eu vou mostrar a fonte para vocês aqui, ó. O World Economic Forum. Está ali. Então vocês podem ver, ó. O Grande Reset. Tá? Vou colocar para traduzir aqui para que vocês vejam. Há uma necessidade urgente de as partes interessadas globais cooperarem na gestão simultânea das consequências diretas da crise Covid-19 para melhorar o estado do mundo. O Fórum Econômico Mundial está iniciando a iniciativa Grande Reset. The Great Reset. Tá? Contexto. A oportunidade. O contexto. Qual que é? A desculpa ali. A Covid. A pandemia. Tá certo, ó. A crise da Covid e as perturbações políticas, econômicas e sociais que ela causou estão mudando fundamentalmente o contexto tradicional de tomada de decisão. As inconsistências, inadequações, contraindicações de múltiplos sistemas, desde saúde e financeira até energia e educação, estão mais expostas do que nunca em um contexto global de preocupação com as vidas. Meios de subsistência e o planeta. Os líderes se encontram em uma encruzilhada histórica, gerenciando as pressões de curto prazo contra as incertezas de médio e longo prazo. A oportunidade. A medida que entramos em uma janela de oportunidade única para moldar a recuperação, esta iniciativa oferecerá insights para ajudar a informar todos aqueles que determinam o estado futuro das relações globais, as direções, a direção das economias nacionais, a prioridade das sociedades, a natureza dos modelos de negócios e a gestão de um bem comum global, com base na visão e na vasta experiência dos líderes engajados nas comunidades do fórum. A iniciativa Great Reset tem um conjunto de dimensões para construir um novo contrato social que honre a dignidade de cada ser humano. Parece bonito. Parece, assim, maravilhoso. Mas você vai ver que tudo tem uma contrapartida. Eles não dão nada de graça. Tudo tem uma contrapartida. Qual o preço que vai se pagar para ter esse mundo perfeito que eles estão pregando? A propaganda é muito bonita. O preço a se pagar é a sua liberdade. Quanto vale a sua liberdade? Ou o que vale a sua liberdade? A minha não tem preço. Eu quero continuar sendo livre. Não aceito esse tipo de coisa. Então eu vou ser considerado aquela pessoa à margem da sociedade. Literalmente um marginal. Você que pensa como eu, também vai ser considerado um marginal. Então vocês vejam bem a que ponto nós estamos chegando. Como no filme O Demolidor. Exatamente como no filme O Demolidor. Parece uma sociedade maravilhosa. Mas aqueles que não querem ou que querem ter a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, são considerados marginais. Os que pensam diferente são considerados marginais. Está certo? Vou mudar de volta para cá. Para o missus.org.br. É o Missus Brasil. Não é por acaso que em 18 de outubro de 2019, na cidade de Nova York, o Fórum Econômico Mundial participou do evento 2001. Uma conferência de alto nível sobre reações à pandemia organizada pelo John Hopkins Center of Health Security. Então, vou colocar aqui para vocês o site deles, para que vocês vejam também. Está certo? Vamos botar para traduzir aqui. Está aqui. Evento 201. O John Hopkins Center, em parceria com o Fórum Econômico Mundial e a Fundação Bill e Melinda Gates, sediou o evento 201. Um exercício de pandemia de alto nível em 18 de outubro de 2019. Não parece uma coincidência espetacular que eles estejam fazendo esse exercício em outubro de 2019 e quando foi em janeiro? Em janeiro. Tenhamos aí o início de uma pandemia de proporções mundiais? É estranho. Olhem os atores que participaram. Fórum Econômico Mundial, Fundação Bill e Melinda Gates. Vocês clicando aqui, em jogadoras. Vocês vão ver aqui todos os que estão, os que participaram do fórum aqui. Está certo? Então, são esses aqui. Você tem aqui, você pode acessar a declaração deles. Vocês acessem porque, se eu for mostrar aqui no vídeo, vai ultrapassar aí o tempo do vídeo. Vai ficar uma coisa muito grande, está certo? Mas está aqui, evento 201. Se você colocar no Google, aparece o site aqui. Você pode acessar e tirar as suas próprias conclusões, está certo? Outro detalhe. Agenda, está certo? Vamos lá para a agenda. O plano para uma revisão e uma reforma geral no mundo é criação de uma elite de mega empresários, políticos e sua comitiva intelectual que costumavam se reunir em Davos, na Suíça, em janeiro de cada ano. Criado em 71, o Fórum Econômico Mundial tornou-se um evento mega global. Desde então, mais de 3 mil líderes de todo o mundo participaram da reunião em 2020. Sob a orientação do Fórum, a agenda do Grande Reinício, ou o Grande Reset, afirma que a concretização atual da transformação industrial requer uma nova, uma renovação completa da economia, da política e da sociedade. Vejam vocês. Não sou eu que estou falando, gente. Eu estou lendo aqui. Vocês estão me acompanhando aí na tela. Dado que uma transformação tão abrangente requer a alteração do comportamento humano, o transhumanismo, obviamente, faz parte do programa. O Grande Reinício será tema da 51ª reunião do Fórum Econômico Mundial em Davos, em 2021. A agenda proposta será o compromisso de direcionar a economia mundial para um futuro mais justo, mais sustentável e mais resiliente. O programa clama por um novo contrato social que seja centrado na igualdade racial, na justiça social e na proteção da natureza. Tudo isso que nós estamos vendo ser motivos aí da esquerda toda fazerem campanhas contra Bolsonaro, contra Trump, contra Boris Johnson, contra todos os que se levantam contra esse tipo de coisa. Então você está acompanhando. Está acompanhando acontecer. Antes nós ouvíamos falar que iria acontecer. Hoje não. Hoje você pode ver acontecendo. Você está fazendo parte da história. Antigamente, quando eu era novo, assistia alguns vídeos que meu pai sempre colocava, nós víamos falando sobre esse tipo de coisa. Olha, vai acontecer isso. Não tinha data nem nada. Mas eles falavam que iria acontecer. E realmente está acontecendo hoje. Então vi pessoas como Robespierre, Wanderlei de Paula, Josué Irión, todos eles falando sobre isso. E realmente está acontecendo. E eu vou te falar, algumas coisas a gente lembra, dá até um frio na barriga, gente. Porque é uma coisa grave e você tem acompanhado isso. Está certo? Você tem acompanhado e tem visto. O que vai acontecer com esse grande reset, na verdade é uma tecnocracia baseada na engenharia social. E você pode ver isso aqui. Esse projeto do grande reinício é engenharia social na mais pura definição do termo. No entanto, vale ressaltar que a ideologia do Fórum Econômico Mundial não é nem de esquerda, nem de direita, nem progressista, nem conservadora. Também não é fascista ou comunista. Ela é tecnocrática. Como tal, inclui muitos elementos de ideologias coletivistas anteriores. Nas últimas décadas, o consenso que surgiu nas reuniões anuais de Davos é de que o mundo precisa de uma revolução e que reformas sempre demoram muito tempo. Por isso, seus membros querem uma profunda transformação a curto prazo. Está certo? A curto prazo. Então vocês esperem que eles vão acelerar. Por isso estamos vendo tantos conflitos. Por isso estamos vendo Trump, Bolsonaro sofrendo as consequências. Boris Johnson, o Viktor Orbán na Hungria, o presidente da Polônia também, todos eles sofrendo porque estão contra isso. Estão lutando contra essa implementação dessa nova ordem mundial. Está certo? Vou colocar aqui para que vocês vejam o jogo da vida. Visualizando o sistema de crédito social da China. Em uma tentativa de inspirar confiança, a China anunciou um plano para implementar um sistema de classificação nacional para os seus cidadãos e empresas. Atualmente, em modo piloto, o novo sistema será lançado em 2020. Já está valendo. E passará por várias interações antes de se tornar oficial. Embora o sistema possa ter uma ferramenta útil para a China gerenciar o crescimento de sua população de 1,4 bilhão, ele gerou preocupações globais em torno da ética do Big Data e se o sistema é uma violação dos direitos humanos fundamentais. Como se a China estivesse ligando, né? O governo está sempre observando, tá certo? Atualmente, o sistema piloto varia de local para local. Enquanto o novo sistema é concebido como um sistema unificado, um sistema unificado, embora o programa piloto possa ser mais um experimento do que um precursor, ele dá uma boa indicação do que esperar. No sistema piloto, cada cidadão recebe mil pontos e é monitorado e avaliado de forma consistente em seu comportamento. Os pontos são ganho por meios de boas ações e perdidos por mau comportamento. É o que eu falei. Sua identidade vai se resumir a um aplicativo e um chip. Você vai ter um chip no seu corpo e um aplicativo ali no seu celular. Você vai fazer o seu dia a dia normal, eles vão monitorar tudo. Literalmente tudo. Até quantas vezes você vai no banheiro. Eles vão saber de tudo da sua vida. E tudo vai valer pontos. Se você quiser viajar, como hoje acontece na China, você vai ter que ter um bom crédito social. Você vai ter que ser considerado uma boa pessoa para a humanidade, e para o meio ambiente. Se você, como eu, não concorda com isso, você vai perder pontos. Se você falar mal do governo, você vai perder pontos. Perdendo pontos, você não vai poder viajar, não vai poder se candidatar a vagas de emprego, não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder fazer nada. E aí eu pergunto para você, onde vocês já viram escrito isso? Deixem aí nos comentários que eu quero saber. Vamos ver se vocês estão pensando a mesma coisa que eu. Se você não tiver o chip, você não vai comprar e não vai vender. Você não vai trabalhar, você não vai poder fazer literalmente nada. Então eu quero saber aí de vocês. Deixem aí nos comentários. Onde vocês viram isso, tá certo? É um assunto para a gente levar para uma live. Vou acertar isso para o meu irmão, para a gente fazer uma live bem abrangente, com mais pessoas, para que possamos abordar isso. Porque é muito importante, gente. Está muito acelerada a coisa. Eles estão acelerando, porque viram que Bolsonaro, viram que Trump, viram que Boris Johnson, são pedras no sapato deles. Netanyahu, Victor Orban, entre outros atores pelo mundo, uma vez que a direita vem ganhando terreno no mundo, então está sendo uma pedra no sapato dessa nova ordem mundial, tá certo? Então espero a ajuda de vocês, espero que compartilhem, espero que vocês deixem seus comentários aí, que é muito importante. Você deixando um comentário, o YouTube entende que o vídeo é relevante e vai começar a recomendar para outras pessoas e além de tudo, quando lançar vídeos novos aqui, ele vai notificar você, tá certo? Um grande abraço aí e que Deus abençoe a todos. Se pergunte, quanto vale a sua liberdade?